Música Minha amiga, meu amigo, só falta mil inscritos para o canal do Blog da Cidadania no Youtube Atingir meio milhão Una-se a nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005 Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta Enquanto você tem a ESA, questão relativizada assim, quando você vê a Janja fazendo a farofa Porque ela faz farofa Esse evento do Lula que teve, você vê ali Daniela Mercury, Martelli, um monte de artista maconhista ali Que não sabe para onde vai, de onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil e por dinheiro fácil também Todos abraçando a Janja, porque é esse tipo de valor que ela demonstra Eu já falei, eu já falei várias Quando maconha, fazendo sei lá o que Você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade, a beleza Não, você não ouviu errado Realmente a comentarista da Jovem Pan acusou a mulher do presidente da república de ser maconhista Entre outras pessoas que ela acusou E agora esse processo chega a termo e Janja deve tomar Não da pessoa que a insultou, uma tal de Pietra, não sei das quantas aí Mas da emissora, que inclusive está sendo investigada pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal Por várias contribuições que deu ao golpismo de 8 de janeiro e outros bichos que vêm por aí Mas nesse caso agora a Janja vai obter com facilidade uma indenização no valor de 50 mil reais da Jovem Pan O que não é nada para a emissora, também não vai resolver a vida da Janja Mas tem aí uma condenação moral, porque não é comum uma emissora ser condenada por um crime de calúnia e difamação Na verdade tem tudo junto aí, tem injúria, tem calúnia, tem difamação Vamos ver a matéria, né A Janja declarou a entrevista, em entrevista à revista Ela no domingo passado Os processos que ela está movendo na justiça em decorrência de ataques públicos contra si nas redes sociais Um desses alvos é a Jovem Pan Outro é Manuel Ramos Evangelista, conhecido como Mané da Carne, conselheiro do Corinthians Que insultou pesadamente a hoje primeira dama Os dois processos são relativos a pedidos de indenização por danos morais Estão fixados cada um em 50 mil O valor é o pedido pela defesa de Janja Representada pela mulher de Cristiano Zanin Martins Ministro do STF, que evidentemente não vai nem chegar perto desse processo Se sair vitoriosa das duas causas, a Janja vai receber 100 mil reais após as ofensas recebidas Agora o que está em questão aí em relação à Jovem Pan É saber se uma emissora de televisão pode abrigar alguém que diz uma coisa dessas no ar Já está passando na hora de a estranhíssima concessão que o Bolsonaro deu à Jovem Pan Ser revogada Quanto antes, melhor Senhoras e senhores, agradeço a atenção Estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária